Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Neste vídeo vamos falar sobre o INSS. Com alguns integrantes da CFT e o secretário do Ministério do Trabalho, ex-presidente do INSS, Leonardo Rolim, aconteceu ontem pela manhã. Ontem, dia 18 de novembro. Não foi a reunião da CFT da quarta-feira. Foi uma reunião que ficou agendada para que nesta reunião se procurasse indicar de onde sairão os recursos para pagar o 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. O governo federal voltou a dizer que é necessário que a comissão aponte a fonte de recursos. O deputado Ricardo Silva falou sobre o projeto de lei 3203-21, que poderia ser usado para buscar esses recursos. Falamos ontem em um vídeo sobre isso. Esse projeto de lei retira benefícios fiscais de empresas do Nordeste. Vejam que foi o próprio deputado Ricardo Silva. Até ele mostrou. Estava com o projeto de lei nas mãos. O PL 3203-21. Esse projeto de lei foi apresentado em setembro deste ano. Pelo poder executivo. Foi o ministro Paulo Guedes quem protocolou na Câmara dos Deputados. Então, é como se ficasse condicionado a aprovação do PL 3203-21 para que o governo apoiasse ou se encontrasse a fonte de recursos. Então, como vocês vão ver agora, já está confirmada a reunião para o próximo dia 24 de novembro, para a próxima quarta-feira. A reunião da CFT, Comissão de Finanças e Tributação. Será a última reunião da CFT no mês de novembro. Vejam. Comissão de Finanças e Tributação 56ª Legislatura 3ª Sessão Legislativa Ordinária. Pauta de Reunião Extraordinária. Dia 24 do 11 de 2021. Vamos descer. Aqui está, meus amigos. É o item de número 25. Projeto de Lei nº 4.367-2020 Então, como vocês puderam ver, já está pautado para o próximo dia 24 de novembro Para a próxima quarta-feira Reunião da CFT, Comissão de Finanças e Tributação O que os parlamentares favoráveis ao projeto vão tentar agora É voltar o projeto ao original do deputado Pompeu de Matos No projeto original, o valor máximo que o aposentado e pensionista receberia deste abono Deste 14º salário, seria até dois salários mínimos Vejam que todos receberiam este 14º salário Mas ninguém receberia mais que R$ 2.200 Quem recebe salário mínimo, receberia o salário mínimo Quem recebe acima de dois salários mínimos, vai receber gradualmente Isso até chegar ao teto previdenciário Então, como dissemos, todos aposentados e pensionistas receberiam Então, este é o pensamento agora dos parlamentares favoráveis a este projeto de lei Que concede um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS E como falou o deputado Ricardo Silva Vão tentar, através do projeto de lei 3203-21 De autoria do poder executivo Encontrar fontes de recursos Até comentamos ontem sobre este projeto Este projeto de lei de número 3203-21 Vem com uma redução de incentivos fiscais Para empresas de estados, principalmente do Nordeste Vai afetar e muito os estados aqui da região E também afeta outros setores Como o BNB, Banco do Nordeste do Brasil Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema Dentre outros Isso quem falou foi o deputado Ricardo Silva Que estava com este projeto nas mãos Disse que iriam tentar, através deste projeto Que é de autoria do poder executivo Encontrar recursos para o 14º salário Lembrando que o relator do projeto de lei 3203-21 É o deputado Júlio César Que também é presidente da CFT Comissão de Finanças e Tributação Então, basicamente, nada mudou com esta reunião Que houve no Ministério do Trabalho A reunião aconteceu com componentes da CFT Alguns parlamentares E o ex-presidente do INSS, Leonardo Rolim Que hoje é secretário do Ministério do Trabalho Secretário de Previdência do Ministério do Trabalho E o governo voltou a reafirmar Que é necessário que a CFT indique A fonte de recursos Neste caso, o governo Apoiaria o projeto de lei Em momento algum, o governo falou Que pagaria O verbo foi apoiar O governo apoiaria o projeto Caso os parlamentares Indicassem de onde saem estes recursos Então, a reunião está prevista Para as 9 horas da próxima quarta-feira Dia 24 de novembro É a última sessão do mês de novembro da CFT Nós vamos transmitir ao vivo A reunião da CFT Comissão de Finanças e Tributação Nós vamos deixar a fonte desta matéria Na descrição do vídeo Hoje é sexta-feira Dia 19 de novembro de 2021 Hoje comemora-se O Dia da Bandeira Muito obrigado a todos E aí O Ari Afeira 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 É parent